Maria Clara Maria Clara Maria Clara A você morando aí sozinho Chega pra cantar comigo A vida é vindo Durma, a cama tá vazia Sem você do lado Sem teu beijo à noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando o sorriso Teu olhar castanha Tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa Não é rica, mas tem eu E seu abraço Só se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça Sem a minha Vem que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço só se encaixa com o meu Vem que a sua vida Vem que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Maria Clara Alvinê Vini Tentei esquecer o que rolou neste quarto Arrumei a cama Arrumei a cama, mas eu fiquei bagunçado Era pra ser só um rolê Mas tô querendo repetir você Desligo o abajur e aumento o ar condicionado Volume da caixa de som já tá no talo Que é pra ninguém mais ouvir Tudo que a gente vai fazer aqui Seu corpo ainda acaba com a minha vida A sua boca é minha grifidonita Tô contando os minutos pra gente fazer de novo Vai faltar água pra apagar tanto fogo Seu corpo ainda acaba com a minha vida A sua boca é minha grifidonita Tô contando os minutos pra gente fazer de novo Vai faltar água pra apagar tanto fogo Hoje a gente mete o outro Tentei esquecer o que rolou neste quarto Arrumei a cama, mas eu fiquei bagunçado Era pra ser só um rolê Mas tô querendo repetir você Desligo o abajur e aumento o ar condicionado Volume da caixa de som já tá no talo Que é pra ninguém mais ouvir Tudo que a gente vai fazer aqui Seu corpo ainda acaba com a minha vida A sua boca é minha grifidonita Tô contando os minutos pra gente fazer de novo Vai faltar água pra apagar tanto fogo Seu corpo ainda acaba com a minha vida A sua boca é minha grifidonita Tô contando os minutos pra gente fazer de novo Vai faltar água pra apagar tanto fogo Hoje a gente mete o louco Oh 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 Tá tudo bem Eu respeito sua decisão de não querer ninguém Que um relacionamento sério não tá nos seus planos Coração já cansou de sofrer e fechou pra balanço Alguém brincou com o seu sentimento Tá com raiva do amor, compreendo Do namoro, quase casamento Foi tenso, foi tenso E pra se libertar dessa dor Ter esse medo de ter outro amor Leva o tempo Tá com medo de mim, né? Porque eu cheguei tão perto Bem no fundo, cês sabem que a gente junto é capaz de dar certo Tá com medo de mim, né? Te entendo demais Mas não vou desistir, eu vou estar sempre aqui Estande, vai! Só não me diga bye bye Só não me diga bye bye Alguém brincou com o seu sentimento Tá com raiva do amor, compreendo Do namoro, quase casamento Foi tenso, foi tenso E pra se libertar dessa dor Ter esse medo de ter outro amor Leva o tempo Tá com medo de mim, né? Porque eu cheguei tão perto Lá no fundo, cês sabem que a gente junto é capaz de dar certo Tá com medo de mim, né? Tá com medo de mim, né? Te entendo demais Mas não vou desistir, eu vou estar sempre aqui em instante, vai! Tá com medo de mim, né? Porque eu cheguei tão perto Lá no fundo, cês sabem que a gente junto é capaz de dar certo Tá com medo de mim, né? Tá com medo de mim, né? Te entendo demais Mas não vou desistir, eu vou estar sempre aqui em instante, vai! Só não me diga bye bye Só não me diga bye bye E no toque da nave, é o Rafinha RSE Já escrevi, tô com saudade, não, não Já escrevi, dormi aqui hoje, não é Ah, sempre apago tudo e não consigo enviar É que na última briga A gente nem tinha motivos pra brigar É que na última briga Nós dois deixamos o ciúme dominar Exagerei no tom de voz E já são dois dias sem você Vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinha Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira Vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinha Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira No CTRL C, no CTRL V Até você me responder No CTRL C, no CTRL V Até você me responder Já escrevi, tô com saudades, não, não Já escrevi, dormi aqui hoje, não, né Ah, sempre apago tudo e não consigo enviar É que na última briga A gente nem tinha motivos pra brigar É que na última briga Nós dois deixamos o ciúme dominar Exagerei no tom de voz E já são dois dias sem você Vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinho Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira E vai assim mesmo, de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinho Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira No CTRL C, no CTRL V Até você me responder No CTRL C, no CTRL V Até você me responder No CTRL C, no CTRL V Até você me responder Mais uma vez você ficou solteiro Tirou coraçãozinho de outro contato Tem alguém batendo na porta do seu passado Tô passando pra ver se você tá bem Um oi sumido não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais de prova nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Tô passando pra ver se você tá bem Um oi sumido não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais de prova nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta ajuda Só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela, minha boca vai secando Eu vou ficando, muda Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora Diz o dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei, não sei, não sei, não sei Não sei se você está bem Se tá gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços do sonho seu pra perceber O que será que tá faltando em você Vem, vem O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 Mente Mente Que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas eu me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Que espanta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Que espanta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se vê de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Nem vou vir sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Tão ciente que é só momento O parto é grande Mas Não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Vai doer demais, escutar o seu bye-bye Depois do I love you Sabe que seu corpo nunca mais vai ser meu Sabe, nosso problema é igualdade Já estamos conscientes que por mais que a gente tente Não dá certo, mas quem sabe o certo é assim Lembro de como tudo era perfeito Mas assim é todo começo A gente esconde os efeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa exelação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me porta do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me porta do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica Sei que você Tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV Já deu entrada Com outra vai casar Será que tá feliz? É Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz Fui feliz Demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim No seu coração Então não caixa Por favor não caixa Não Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim No seu coração Então não caixa Não Por favor não caixa Não Por favor não caixa Não Se você chorar em silêncio Como vou saber Que sente minha falta Ouvi dizer Que cansou de bancar o forte Sua pússola apontar pro norte Do nosso amor Nossas promessas Não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir Da sua vida Tô sabendo Que não para de chorar Que pediu pro vento sofrer Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que eu duvido a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Tô sabendo Que não para de chorar Que pediu pro vento sofrer Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que eu duvido a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar? Se bem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que eu pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho mais por dois Me confundei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não E não vai ver mais o meu nome Nem uma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia urgência Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não E não vai ver mais o meu nome Nem uma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia urgência Abasta Espere e não vá Gente Com vocês Maria Clara Boa noite, Aracaju Faz barulhar Espegue meu amor Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me impedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu também não Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher passava Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Não adianta me impedir Pra esquecer Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu também não Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher passava Você me trocou Espere e não vai Espere e não vá Adeus eu já vou Adeus eu já vou Eu preciso te dizer Não Não é que você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Muito obrigado Aracaju Muito obrigado Onde você comprou esse perfume Que tem cheiro de amor Que tem cheiro de amor da minha vida Um beijo e eu já tô com ciúme Até da sua camisa Eu acho que encontrei O dono da minha saudade É que a sua boca tem O gosto da felicidade E Deus me livre de perder Pensa no ser humano que vai beber Tenho é dado tanto que eu vou sofrer Se terminar comigo só tem uma solução E Deus me livre de perder Pensa no ser humano que vai beber Tenho é dado tanto que eu vou sofrer Se terminar comigo só tem uma solução Oh, eu trago de fígado Oh, de coração Deus me livre de perder Pensa no ser humano que vai beber Tenho é dado tanto que eu vou sofrer Se terminar comigo só tem uma solução E Deus me livre de perder E Deus me livre de perder Pensa no ser humano que vai beber Tenho é dado tanto que eu vou sofrer Se terminar comigo só tem uma solução Ou eu troco de fígado Ou eu troco de fígado Ou de coração Ou eu troco de fígado Ou de coração Ou eu troco de fígado Ou eu troco de fígado E a menos Uma pancada forte Passava com gelo Mas passar o dedo na tela do celular E ver sua boca pendurada em outro beijo Deu vontade de estourar o celular no chão Eu queria desver essa publicação Isso não é ciúme, é indignação Se era pra provocar, bloqueia Se era pra incomodar, bloqueia Prefiro viver bloqueada Do que te ver beijando essa mulher feia Se era pra provocar, bloqueia Se era pra incomodar, bloqueia Prefiro viver bloqueada Prefiro viver bloqueada Do que te ver beijando essa mulher feia Me bloqueia Prechila, cheira Maria Clara Um tapa na cara doeria menos Uma pancada forte Uma pancada forte Passava com gelo Mas passar o dedo na tela do celular E ver sua boca pendurada em outro beijo Deu vontade de estourar o celular no chão Eu queria desver essa publicação Isso não é ciúme, é indignação Se era pra provocar, bloqueia Se era pra incomodar, bloqueia Se era pra incomodar, bloqueia Prefiro viver bloqueada Do que te ver beijando essa mulher feia Se era pra provocar, bloqueia Se era pra incomodar, bloqueia Prefiro viver bloqueada Do que te ver beijando essa mulher feia Se era pra provocar, bloqueia Se era pra incomodar, bloqueia Prefiro viver bloqueada Do que te ver beijando essa mulher feia Se era pra provocar, bloqueia Se era pra incomodar, bloqueia Prefiro viver bloqueada Prefiro viver bloqueada Do que te ver beijando essa mulher feia Me bloqueia Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga Dá frio na barriga O peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim que essa história Não vai ter final Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Oh amor Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga O peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim que essa história Não vai ter final Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Que bom que você chegou Que bom que você chegou Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Oh amor Oh amor Oh amor Oh amor Sei que tem uma fila de pessoas Querendo meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente Tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado E perfeito pra você Mas nosso corpo é inseparável Se você for embora É melhor saber E se alguém te amar Como eu te amei E te arrepiar Como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado E se alguém te amar Como eu te amei E te arrepiar Como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado Sei que tem uma fila de pessoas Querendo meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente Tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado E perfeito pra você Mas nosso corpo é inseparável Se você for embora É melhor saber E se alguém te amar Como eu te amei E te arrepiar Como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado E se alguém te amar Como eu te amei E te arrepiar Como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado Maria Clara Sem que ficante não sente saudades Nem sente ciúmes Sei que ficante não vigia online Nem fica perguntando Se não tá falando comigo, com quem é que você tá falando? Mas o seu beijo foi demorando E a minha boca só foi deixando E quando vim tava fazendo planos Era pra ser só cama A mão só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Era pra ser só cama A mão só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Sei que ficante não sente saudades Sei que ficante não vigia online Nem fica perguntando Se não tá falando comigo, com quem é que você tá falando? Mas o seu beijo foi demorando E a minha boca só foi deixando E quando vim tava fazendo planos Era pra ser só cama Era pra ser só cama A mão só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Era pra ser só cama A mão só dá problema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Mas eu fui ficando e amando o esquema Amém